Quando eu replico a viola todo mundo acha bom O sol brilha mais bonito e a lua aumenta o clarão A madrugada é mais curta e o galo não canta não E assim vou levando a vida e feliz nessa nação Pra se comer a pamonha primeiro se lambe a paia Não tem ferrão mais doído que o ferrão de lacraia Desde o cantar de um grilo ao estalo de um trovão Tem que ser bem afinado igualzinho essa canção Meu caminho é seguro e não tem urucubaca Para esquentar meu peito tomo um gole de cachaça Sou cowboy, sou violeiro, nunca envergonhei a raça Vem pra cá moça bonita e a feia vira fumaça Sou campeão na viola e também no violão Na hora do meu almoço eu aprecio o macarrão Meu gogó é afiado com bastante proteção Vou buscar uma morena pra domar meu coração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau